Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aí nos próximos dias ou semanas. Olha aqui, ó. A notícia foi compartilhar no site Dead Labs o qual o leaker francês é um site francês adiantou que o título oficial será Death Stranding on the Beach ainda falou o nome. Death Stranding não vai ser Death Stranding 2 olha, eles divulgaram tudo como Death Stranding 2 mas tá bom. Eu vou Death Stranding on the Beach ainda não sabe onde será esse novo conteúdo será revelado mas segundo o jornalista Jeff Grubb as chances são altíssimas para o State of Play acontecer nas próximas semanas. Então, se tiver State of Play iremos fazer a cobertura completa no Full Games como vocês já sabem e aí a gente vai ver se vai ter novidade de Death Stranding 2 ou Death Stranding on the Beach. E galera, olha só. O Esquadrão Suicida tá vindo aí, tá perto, tá? Em fevereiro. E eles fizeram um... o outro Insider. E aí eles introduziram uma novidade Elseworlds que terão outros mundos conectados e anunciaram o Coringa como DLC de graça. Até aí. DLC de graça pro Coringa? Beleza. Mas olha, eu particularmente não gostei desse Coringa, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse Coringa pra vocês verem? Ó, aí eles botam o pessoal jogar o Coringa. O Coringa é esse aí, cara. Olha, eu... Olha, galera. Eu... Olha, esse Coringa... Muita galera falando aí que é o Coringa TikToker e tal. Cara, eu achei que esse é um dos Coringas mais toscos que eu já vi aí de videogame. Talvez até de... de... filme também, cara. Eu não curti mesmo o design desse Coringa. Não sei vocês, né? Aí tá falando, ó, o Coringa da Canvação é morto, mas isso aí é de outro mundo, né? Eles vão ter que trazer, claro, um dos personagens mais famosos da DC pro jogo, né? E ele fazia parte de Quadrão Suicida do outro mundo que ele veio. E aí tá aí ele... Ah, vai ter cutscene. Também vai ter uma historinha aparentemente com os personagens do DLCs, o que é... legal. Mas eu não gostei mesmo desse novo Coringa. Achei... Mas aí, minha opinião, né? Eu queria saber de vocês. O que vocês acham o Coringa aí voando também, né? Que todo mundo voa nesse jogo, né? É... É, galera. É, olha. A gente vai jogar esse jogo. Vamos ver qual é. Juro você. E eu vou ter que parar de jogar Powered pra jogar isso aqui pra ver qual é. Eu queria só jogar Powered. Mas vou jogar. Vamos ver como é que vai ser. Mas o que vocês acharam desse Coringa? Eu achei esse Coringa meio... Não curti muito não, tá? Mas queria saber de vocês, tá bom? Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti